Grandes estilistas e marcas sempre estiveram presentes na São Paulo Fashion Week, mas isso pode mudar. O Sebrae assinou hoje um convênio com o Instituto Nacional de Moda para levar quem está começando para os principais eventos do setor. Fotógrafa de formação, Camila sempre sonhou em ser estilista e o desejo se tornou realidade. Hoje ela tem a própria marca de roupas, uma loja e seis funcionários. Para ajudar a estruturar o negócio, ela fez há três anos um curso de capacitação no Sebrae. Eles me ensinaram muito como eu deveria começar a empresa, quais os caminhos seguirem. Para começar no mundo da moda, capacitação pode fazer a diferença. A partir do ano que vem, produtos de micro e pequenas empresas serão ainda mais vistos em grandes eventos de moda no país, como a São Paulo Fashion Week. Um convênio assinado entre o Sebrae e o Instituto Nacional de Moda e Design quer incluir nesse circuito oito mil empresas nos próximos dois anos. As primeiras duzentas e cinquenta começam a ser selecionadas em abril. Que a gente possa qualificá-los, capacitá-los e que quem sabe daqui a dois anos a gente tê-los aqui, não como espectador, mas como atuante, como ativo, mostrando a sua grife, a sua criatividade. Uma oportunidade para aumentar as vendas e conquistar novos mercados. O projeto ganhou o nome Contextualizar na Moda. Para isso, uma vitrine como a São Paulo Fashion Week não poderia ser melhor. Eles se qualifiquem a ponto de vender um produto para terceiros com maior qualidade e maior valor, até chegar a ter o seu próprio produto com a sua marca. E quem já tem experiência, dá a dica para chegar lá. Tem que buscar algo que de fato te mova, o que eu gosto de fazer, porque você vai acabar fazendo bem, fazendo com carinho e aí eu acho que o retorno é garantido.